O mundo deixou para trás 2020 e entrou no Ano Novo de um jeito diferente. Apesar das restrições que limitam as celebrações do Ano Novo na Rússia, moradores de Moscou entraram em 2021 de uma maneira criativa, dentro de um ônibus de turismo. Após meia hora de passeio, todos assistiram o espetáculo de fogos de artifício de uma das sete colinas da capital russa, com vista panorâmica para a cidade. No Reino Unido, o Big Bang tocou à meia-noite para marcar o fim do ano e do período de transição do Brexit. Devido à disseminação de uma nova cepa do coronavírus, a maior parte do Reino Unido está sob rígidas restrições de movimento. O tradicional relógio na Puerta del Sol, de Madrid, na Espanha, tocou no Ano Novo com 12 badaladas, sem a presença das habituais multidões, devido às constantes restrições pelo coronavírus. Na Itália, a passagem do ano em Roma foi praticamente um evento virtual, já que o governo impôs um bloqueio nacional e um toque de recolher na tentativa de prevenir o ressurgimento de infecções por coronavírus após uma violenta segunda onda no país. Em Portugal, a famosa Praça do Comércio, no centro de Lisboa, permaneceu quase vazia com o toque de recolher a partir das 11 da noite. Na Alemanha, os fogos de artifício iluminaram rapidamente o céu ao redor do portão de Brandemburgo, no coração de Berlim, onde normalmente milhares de pessoas se reúnem para celebrar a festa de Ano Novo. Em Nova Iorque, a tradicional queda da bola de cristal na Times Square não teve multidões. Além da chegada do Ano Novo ao som da música New York, New York, com Frank Sinatra, o evento transmitido pela TV também teve a participação da cantora brasileira, Anitta.